Gordon Banks, goleiro campeão do mundo com a Inglaterra em 1966, morreu aos 81 anos. Banks, que disputou todas as partidas da Copa do Mundo da Inglaterra em 1966, também entrou para a história por aquela que é considerada por muitos a defesa do século em uma cabeçada de Pelé no Mundial do México em 1970. A partida válida pela primeira fase terminou com a vitória do Brasil sobre a Inglaterra por 1 a 0. Banks passou a maior parte da carreira no Leicester entre 1959 e 1967 e no Stoke de 1967 a 1973. Ele sofria de câncer de rim desde dezembro de 2015, de acordo com a imprensa britânica. A carreira internacional do goleiro, que disputou 73 partidas pela seleção da Inglaterra, terminou de maneira bruta em 1972, quando ele tinha 33 anos. Banks perdeu parte da visão do olho direito após um acidente de carro. Poucos meses depois, abandonou o futebol. O inglês foi considerado o melhor goleiro do ano pela FIFA em seis anos consecutivos, de 1966 a 1971.